Quer saber como foi o nosso bandeirato dessa cesta? Veja! Eldemar e São Tivás Eldemar e São Tivás Eldemar e São Tivás 55 para prefeito Vamos com eles, vamos com eles Respeito e união pra botar essa eleição Junto com eles, junto com eles, deles são 55 tá na mente e na boca do povo Vamos com eles, vamos com eles Respeito e união pra botar essa eleição Junto com eles, junto com eles, deles são 55 tá na mente e na boca do povo Eldemar e São Tivás Eldemar e São Tivás Pastor Eldemar, mais um movimento Uma mobilização do 55 Convidamos nossa militância pra hoje à tarde Vim aqui para o centro da cidade Fazer esse bandeiraço E mostrar que o 55 Vem pra ganhar Uma tarde sexta-feira Com um lindo bandeiraço desse As pessoas, as famílias Nos abraçando Nessa linda campanha Uma campanha onde a gente leva amor, esperança Felicidade às pessoas Queremos o melhor pra nossa cidade O melhor pro nosso povo É isso que nos move O grito O grito das pessoas O grito que move a gente é lutar É isso E vamos lutar por amor Por esperança E por dias melhores Eldemar e São Tivás Dessa eleição Eldemar e São Tivás Dessa eleição Eldemar e São Tivás Dessa eleição